Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, eu sou a Jo Martins e hoje trouxe para vocês duas ideias lindas e criativas. Essas ideias estão incríveis, são duas ideias usando juta. Está muito certo para você fazer aí na sua casa, bem fácil e bem prática. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo todos os materiais que eu vou usar para fazer essa peça. Caso você queira fazer aí na sua casa, vou deixar todos os materiais que eu usei para fazer essa peça aqui na descrição deste vídeo, tá certo? Precisei de um pedaço de juta e um pedaço de tecido de tricoline, tá? Você pode estar usando tecido de algodão, qualquer outro tecido que vai dar certo. Pode ser feltro também, para ganhar estrutura. A juta, ela tem um espaço, a gente precisa colocar um forro, tá certo? Então aqui eu posicionei aqui tudo certinho este tecido, costurei. E aí E aí E vou usar esse fio de juta também, tá? Que ele tem uns detalhes de renda em volta, como vocês podem ver. Você pode estar fazendo na sua casa esta alça, ou você pode comprar este fio pronto também, que vai dar certo. Ou você pode comprar este fio pronto, que aí é só costurar, tá? Agora eu vou costurar tudo certinho, que eu fiz este processo a mão mesmo. Se você preferir, você pode estar costurando na máquina de costura, que vai dar certo também. E eu vou usar esses apliques de florzinha, umas florzinhas bem fofinhas. Eu comprei estes galhinhos, assim, desta forma que está aparecendo aí no vídeo para vocês. E aí eu cortei, e ficou assim. Eu tirei o cabinho delas, e agora eu vou colar. Usei também este cordão, uma fita com meia pérola, um cordão de meia pérola. E aí eu vou colar usando a cola quente. Você pode estar usando a cola de silicone, que vai dar certo também. E aqui agora é só colocar as florzinhas como você preferir. Eu coloquei as florzinhas, assim, aleatórias, e ficou assim, super fofinha. Eu super amei esta bolsinha, achei bem prático de fazer. E ficou assim, uma bolsinha super fofa, bem criativa esta ideia. Eu gostei bastante. Comente aqui para mim o que você achou desta ideia, se você gostou. Está muito certo para colocar acessórios, para levar para a praia, colocar toalhas, protetor solar. Então fica super fofinho, dá para você guardar documentos também. Dá para você usar aí como você preferir. É uma sugestão, mas você pode aí usar a sua criatividade e usar como você preferir. Vamos para a próxima ideia que está bem legal, eu tenho certeza que você vai amar também. Vamos lá. Essa segunda ideia está bem legal também. Bem criativa, eu super amei fazer ela, achei linda. E eu tenho certeza que você também vai gostar. Bom, para este projetinho, eu já cortei a juta. E aqui eu vou colocar esta fita decorativa de algodão, sempre fazendo acabamento para ficar bem bonitinho. É o acabamento ficar perfeito. E aqui eu estou usando a cola de silicone para fazer esta colagem. Ou se você preferir costurar, também pode costurar. E aqui eu estou passando a cola tudo certinho. Estou fazendo este projetinho com esta cola para vocês verem que dá certo para fazer usando cola. Mas é preciso usar a cola adequada para que fique bem firme, pois não venha desmanchar o trabalho. Vocês podem estar costurando que vai ficar bem firme e bem seguro também. Usei este tecido com estas estampas, com estes desenhos. Eu achei super fofinho e eu cortei os desenhos. Cortei este desenho maior e uns menores. E agora eu vou passar a cola de silicone e espalhar super bem sobre este desenho. É um tecido que eu estou usando, como eu mostrei para vocês. E aí eu vou fazer a colagem usando a cola de silicone. E vou posicionar fazendo desta forma que aparece aí para vocês. Bem fácil, bem prático. E gente, não desfia. Depois que você cortar, você passar a cola tudo certinho, não desfia, tá certo? E ficou assim, ó, super fofinho. E aí E aí Se inscreva no canal. E agora é só aguardar a secar e quando secar você pode usar como você preferir. Olha que fofura ficou. Eu super amei. Achei lindo pano decorativo para você usar como você preferir. Aqui tem esse cesto, um porta-ovos que eu fiz. Já tem o vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui para vocês no final do vídeo. Para vocês que querem acompanhar o passo a passo. Que está lindo, gente. Ficou uma fofura. E dá super certo para você tirar o suporte e sempre trocar quando você quiser. E ficou uma gracinha. Voltando aqui a falar dessa peça que a gente fez hoje. Olha como ficou, gente. Eu super amei. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comente aqui para mim que eu quero saber o que você achou dessa ideia. E eu vou responder vocês. E já deixa aqui para mim o seu joinha. Que assim eu vou saber se você está gostando das ideias. E assim eu posso trazer mais ideias criativas para vocês aqui no canal. Então já curte e compartilhe esse vídeo também para uma amiga que ama artesanato. Que ama fazer ideias criativas e diferentes. E no meu canal tem várias ideias de faça e venda, decoração, lembrancinhas. Várias ideias, pessoal. Então vale super a pena você ficar por dentro de tudo. E eu já vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.